E olha só, o outono chegou hoje às 7h29 da manhã com queda de temperatura. Em Presidente Prudente, que tradicionalmente é bem quente, as pessoas foram pegas de surpresa, viu, com uma manhã gelada. Quem acordou cedo sentiu aquele friozinho. Em Presidente Prudente a mínima foi de 18 graus, mas o vento dava uma sensação de mais gelado. Não teve jeito, o outono deu um novo visual às ruas, muita gente com agasalhos. Segundo a estação meteorológica de uma universidade do município, uma frente fria que chegou ontem à região sudeste provocou a queda de temperatura. Agora no outono as pessoas já podem ir se acostumando com dias menores, noites mais longas, com chuvas mais espaçadas, em menor intensidade e temperaturas mais agradáveis. Aquele calorão dos últimos dias não deixou saudades, viu? Assim é melhor, estava muito calor, agora melhorou. Hoje está bom, melhor do que nesses últimos dias agora que estava muito quente, nossa, isso é muito ruim. Ameniza um pouco mais também o nosso calor aqui, né? É insuportável. Só que um pouquinho que vem pra gente a gente já sente o calor, já sente o frio na hora.